Como controlar a ansiedade em um minuto? Impossível. Mas eu vou falar nesse um minuto algumas ferramentas. Cuidado, não faça o velor antes do tempo. Não sofra por antecipação. Cuidado, não remoa o lixo do passado. O lixo é para ser colocado no lixo. Mas é incrível como as pessoas são ruminadores daquilo que eles têm de pior. Outra coisa, não queira ser o profissional mais eficiente no leito de um hospital. A necessidade neurótica de querer corresponder às expectativas de tudo e de todos. E não queira ser o mais rico de um cemitério. Porque há muitas pessoas que acumulam, 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 mas são miseráveis, não gastam consigo. Elas são preocupadas tanto com o futuro que elas são carrascos, ditadores da sua própria saúde emocional. Portanto, elas fomentam, nutrem a ansiedade e não a controlam. Se fizerem isso, há uma possibilidade grande de começar a mudar o status quo da sua mente. Obrigado. 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 Obrigado.